Giro rápido pelo mundo do futebol, Kuk é anunciado como o novo técnico do Corinthians, Durival Jones é anunciado como o novo técnico do São Paulo, São Paulo é novo técnico do Flamengo, Vasco anuncia Cavaral, Internacional quer Bruno Mendes para a próxima temporada, Atlético Mineiro começa a conversa com o Shakhtar para Pedrinho ficar no Clube Mineiro, De Gea não renova o seu contrato com o Manchester City e Ten Hag quer o Naná, o Mundial Sub-23 será na Argentina, Bayern bota o Mané à venda, Antônio Zago é o novo técnico do Curitiba, Henrique Dourado é o novo reforço do Cruzeiro e Matheus Davó não é mais do Clube Mineiro, nos jogos de volta da Champions League, o Milan e o Napoli ficaram de 1 a 1, mas o Milan passou para a próxima fase, o Real Madrid ganhou de 2 a 0, mas no agregado ficou de 4 a 0 para o Real Madrid, Manchester City empata com o Bayern de Munique por 1 a 1, mas o City passou no agregado por 4 a 1, Benfica e Internacional empataram por 3 a 3, mas no agregado o Internacional venceu por 5 a 3, que está o Palace que quer Matheus França, Pochettino, Nuggesman e Luiz Henrique está na mira do Chelsea e do Arsenal, Botafogo manda oferta por James Rodrigues, o James Rodrigues quer jogar em qualquer clube do mundo, ele prioriza a Europa, mas a volta pelo Brasil pode acontecer, a semifinal da Champions League são Milan vs Internacional e de Milão, e City vs Real Madrid, os jogos acontecerão do dia 10 a dia 16 de maio, Alexandre Pato pode chegar a qualquer momento no São Paulo, Newcastle que é o João Félix, e o clube também que é a racinha do Barcelona, Maurício Lemes não é mais jogador do Internacional, Maurício Lemes afasta-o como diretor técnico do São Paulo para cuidar do coração, mas daqui a pouco ele já está de volta, foi um pequeno problema, Bruno Ferreira, Nicolas e Zé Ricardo são os novos reforços do Ceará, Real Madrid começa os preparativos para renovar com Camavinga, São Paulo quer renovar o contrato de Luan, Juventus quer colibar ali e o jogador quer sair do Bruce, ele quer sair do Chelsea, mas ele não quer ir para Juventus, porque o Nápoles e Juventus são rival, ele fez história no Nápoles, então ele quer sair do Chelsea, mas não sei se ele vai para Juventus, mas a Juventus ficou interessada, Atlético Mineiro vai renovar com Sarabia, Santos quer Allan Kardec, Barcelona quer Matheus Nunes, Real Madrid e City quer Afonso Davis, Milan renova com o Diogo por mais uma temporada, Toni Kroos renova seu contrato com o Real Madrid até 2024, Pumas do México vai enviar uma proposta para o Hulk, Pepe renova seu contrato até 2024 com o Porto, Milan quer o Walker, o lateral Walker do City, Ricardo Goulart se aposenta do futebol, Eduardo Barroca é o novo técnico do Ceará, nova camisa do Atlético de Madrid é anunciada, essa camisa é uma homenagem aos 120 anos do clube, e a camisa foi deste jeito, porque foi a primeira camisa que o clube Atlético usou, há 120 anos atrás, inclusive o clube está pensando em usar ela, para o resto da temporada, até para a temporada que vem, o Etienne e o Everton, que é o Iroberto, então se o Iroberto sair do Corinthians, foi um desses dois clubes que estão interessados nele, até o dia que eu estou gravando este vídeo. Música